A prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação em conjunto com o governo federal e a Caixa Econômica Federal concluiu mais uma etapa do programa Minha Casa Minha Vida Ao todo, 114 famílias foram contempladas com moradias no condomínio residencial Cidade de Todos Um Hoje é um dia muito feliz para nós, de estarmos aí podendo cumprir uma etapa da promessa do nosso prefeito doutor Mauro de proporcionar moradia para a população, então nós estamos entregando essas 114 unidades hoje que é uma das etapas das próximas que virão aí Graças a parceria com o Ministério da Cidade, Governo do Estado, Governo Federal, Caixa Econômica a gente está podendo proporcionar isso aí O processo iniciou em 2011, quando as famílias de renda bruta de até R$ 1.600 foram selecionadas por meio de um sorteio A previsão é entregar ainda mais 1.800 unidades para as famílias atingidas pela enchente do Rio Madeira Nós ficamos muito contentes de estar entregando essas unidades habitacionais a essas famílias porque, como vocês bem perguntaram, é a questão de uma política pública para aquelas pessoas que necessitam E aqui são famílias que precisam, famílias que necessitam E hoje o nosso trabalho é entregar unidades habitacionais Assim como essa, aquelas famílias também atingidas pela enchente 1.800 unidades que já estão sendo trabalhadas para entregarmos Assim que os empreendimentos entregarem as chaves a nós Então nós ficamos muito contentes com essas ações que vêm sendo tomadas E com a graça de Deus, dando um atendimento devido, com dignidade Com água, com esgoto tratado, a toda essa comunidade Nós ficamos muito contentes Cada casa vai custar para o sorteado 5% do valor de sua renda O que resulta em parcelas de no mínimo R$ 25,00 e no máximo R$ 80,00 Esse empreendimento, como se sabe, para baixa renda Ele tem um subsídio do governo federal Ele vai pagar uma parcela mínima de R$ 25,00 e uma máxima de R$ 80,00 No final de 10 anos o imóvel está quitado Tem um benefício do cartão Casa Melhor, do governo federal Que dá um crédito de R$ 5.000,00 para eles mobiliarem a casa Com os produtos básicos da casa O condomínio está localizado na Avenida Amazonas com Rua Humaitá E possui infraestrutura que conta com água tratada, rede de esgoto, sistema de drenagem, ruas asfaltadas e outros benefícios Estão recebendo já com água, o KR já ligou a água, com asfalto, calçada Só a energia que cada morador vai ter que ir na Serão e pedir sua ligação Já com o contrato nas mãos Ao todo, são mais de 10 mil unidades habitacionais a serem distribuídos até o final do ano A gente tem assim, já contratado com obras em andamento, deve dar mais de 10 mil unidades E dessas 10 mil nós temos muitas que vão ser entregues ainda esse ano já Provavelmente a cada dois meses aí nós estaremos fazendo entrega Solteira e mãe de três filhos, Elaine Cristina foi uma das primeiras moradoras a receber a chave da casa própria Ela relata que apesar da espera, valeu a pena Ah, foi muito tempo de espera, né? Desde 2010 que está aguardando a entrega dessa casa Eu me sinto muito feliz Agora eu tenho um cantinho pra mim, eu tenho três filhos Então, eu tenho a minha casa Eu tenho um cantinho pra mim, eu tenho um cantinho pra mim, eu tenho um cantinho pra mim Eu tenho um cantinho pra mim, eu tenho um cantinho pra mim Eu tenho um cantinho pra mim, eu tenho um cantinho pra mim Eu tenho um cantinho pra mim, eu tenho um cantinho pra mim Eu tenho um cantinho pra mim